já não vai no mercado com a mamãe comprar um óleo só óbvio só só o óleo tá bom tá aqui o óleo mamãe obrigada cadê o troco eu te dei 20 reais tá bom então deve ser que o óleo subiu já tá mais caro obrigada óleo 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 Ah, que...